Quinta-feira é dia do nosso quadro Cadê Meu Dinheiro? Sempre com o apoio da cooperativa Secred Ouro Verde. E hoje você vai conhecer um cliente da cooperativa, um cooperado que fez um seguro e ganhou um prêmio. Dá uma olhada, vai. Olá, eu sou a Adriana, gerente de conta pessoa física. Para mim é muito gratificante fazer esse depoimento. Estou muito contente porque foi um associado meu que foi contemplado num sorteio do seguro residencial. Ele ganhou 10 mil reais. Eu fiquei muito contente quando eu soube que esse associado era meu associado, né? Que eu havia ofertado para ele proteção, segurança, de um patrimônio que eu sei que com muita dificuldade, foi muito árduo constituir esse patrimônio, né? E ele entendeu, fez sentido para ele os benefícios que esse produto traz, né? Ele poder viajar com a família em segurança, sabendo que o bem dele está protegido. E isso para mim foi muito gratificante. Olá, eu sou a Simone. Estou como coordenadora da área de seguros e consórcio aqui da cooperativa Secred Ouro Verde. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre nossos produtos, né? Nós temos o seguro, temos o consórcio. O seguro temos diversos produtos como vida, o patrimonial, o automóvel. O nosso consórcio também tem várias modalidades como automóvel, o residencial, que seria o imobiliário, né? Serviços. Nós tivemos um contemplado no residencial. Olha que legal. Então, além dele ter a proteção patrimonial, a proteção do seu bem, né? Onde ele pode viajar tranquilamente, pode sair de casa sem se preocupar quanto imprevistos. Ele ainda foi contemplado com o sorteio na Loteria Federal. Eu sou a Keila, eu sou a gerente da agência da Getúlio Vargas. O nosso seguro, além das coberturas normais que nós temos de incêndio ou danos elétricos, nós também temos os benefícios do seguro, que é a limpeza de caixa d'água, que é a limpeza da caixa de gordura, onde o prestador de serviço, ele já é seguro, porque ele vem da seguradora. Então, eu convido você, associado, para vir fazer parte também da nossa cooperativa e ser contemplado, podendo ser contemplado nesse seguro. Porque além dos seguros, fazendo o seguro na cooperativa, você também tem a distribuição dos resultados, que é um percentual desse seguro que você participa aqui dentro. Muito legal o quadro Cadê Meu Dinheiro desta quinta-feira, sempre com o apoio da cooperativa Sicredi Ouro Verde. Fez o seguro, protegeu o patrimônio e ainda ganhou 10 mil reais. Então, venha você também para a cooperativa Sicredi Ouro Verde. Então, venha você também para a cooperativa Sicredi Ouro Verde.